O Sombra, oferecimento, a ótica, seu problema e a vista, nossos óculos são a prazo, Autobescola Aliança, compromisso com você e Autobescola Caica, habilitação carimoto em uma de cem e mais sete de cento e setenta e nove. Força Tática do 5º Batalhão, nesta noite agora de terça-feira, conseguiram tirar essa arma de circulação, revólver calibre 38, um revólver Taurus com quatro munições intactas, munições especiais, aqui aparelhos celulares, também carteiras que provavelmente, uma carteira que provavelmente pode ser de uma vítima, né, uma carteira tomada de vítima, como também esses aparelhos celulares. Aqui o policial Teixeira, do 5º Batalhão, da Viatura Tática, como foi o trabalho da polícia na prisão desses rapazes, Teixeira? A gente está intensificando rondas em locais erros, locais de grande fluxo de roubos de motos e assaltos. E a gente fazendo ronda, a gente observou dois elementos, em uma moto, é passando próximo ao clube de engenharia na Vila Firmino Filho. Resolvemos abordar, de início o piloto tentou uma fuga, mas ele viu que devido à potência da viatura, não dava pra fugir e resolveu parar. Abordamos o mesmo quando foi feito a busca, na cintura do piloto foi encontrado esse revólver, numeração raspada, munição especial. E o Josivan, ele é conhecido já em rechas, em grupo de gangue, então a gente resolveu trazê-lo pra central pra que seja feito o procedimento. Segundo eu, ele disse que está usando esse revólver porque tem uns desafetos, tem uns inimigos na região da Santa Bárbara. Sempre é essa a desculpa que eles dão, né, Teixeira? Sempre essa a desculpa, dizendo que é pra defesa própria, mas ninguém sabe qual a intenção real dele andar com essa arma na cintura. Como ele já é conhecido, e você vê, olha a munição que ele está usando. Uma munição especial, munição de um poder de fogo muito grande, muito perigosa esse tipo de munição, e nova, né? Que ele comprou agora, veja que ele comprou essa munição agora, munição nova. É uma munição que é difícil de ser encontrada também, né? Exatamente, é uma munição muito perigosa. Então, a gente vai trazer, trouxe ele aqui a central pra que seja feito o procedimento, e a força está aqui do batalhão, está intensificando as ondas, a abordagem, e enquanto a gente estiver fazendo a abordagem, a gente vai tirar, tanto esses elementos como a arma das outras. Esse é o trabalho preventivo da polícia, né? Preventivo da polícia militar. A gente está cumprindo a determinação do comandante do batalhão, é orientado pelo comandante do CPC, que a gente faça o máximo de abordagem necessária. E a gente está fazendo isso. É tanto ver que está dando resultado. Veja, mais uma arma perdida e tirada de circulação da Zona Leste. Os dois são maiores ou são menores? O menor e o que está aportando a arma é maior. Qual o nome do maior? Josivan. Josivan. E o menor? Menor é Ângelo. Ângelo. Já conhecido da polícia? Já conhecido na prática de crimes e a gente está aí, está abordando, está abordando e vamos tirar. Eles agora estão sendo ouvidos pelo delegado? Estão sendo ouvidos agora pelo delegado, estão sendo feitos procedimentos de atuação em flagrante. E vai passar uns dias aí, a gente não sabe quanto tempo ele vai passar na cadeia, mas pelo menos vai dar um fôlego à sociedade. Olha só a arma raspada também, aqui a numeração, que já é um outro agravante, né? A numeração do regola. A numeração raspada, a gravante aqui já tira a fiança dele, pelo fato de a numeração ser raspada, e ele vai passar uns dois dias guardados. A gente não sabe o tempo, mas o trabalho da Força Tática é esse, é tirar da rua, tanto a arma como esses elementos. Ok, aqui o Teixeira, os policiais aqui da Força Tática, do 5º Batalhão, que fizeram esse trabalho, nesta noite agora de terça-feira, tirando essa arma de circulação, também aqui as munições e esses aparelhos de celulares. Os policiais agora conduzindo aqui esses dois jovens, um menor e um maior, para serem ouvidos aqui pelo delegado na central de flagrante. Qual é o motivo que você está andando armado? Você pode me defender mesmo. Defender de quem? Desenho inimigo, só. Inimigo por quê, cara? O que você mandou fazendo para ter inimigo? Porque eu conheço uns meninos e porque o cara conhece um, o outro, eles querem matar e o cara anda mal, só pode você ver. É vizinho o teu lá que você quer se defender? Não, não, não. Não tenho confusão com o vizinho, não. Chegada antiga. Oi? Qual era o problema lá que você teve? Tentaram me matar. Tentaram te matar? Foi, fui para a casa da minha namorada e tentaram me matar. Quanto foi isso? Ah, estava com dois anos já, isso. Dois anos? De lá para casa, armado direto? Ah, direto. Como é teu nome mesmo? Josivan. Josivan de? De Castro da Silva. De Castro da Silva. Tem quantos anos? Eu vou fazer 23. 23? Esse aqui andava contigo, é? Andava comigo. Fazendo assalto? Não, não fazia assalto não. De jeito nenhum? De jeito nenhum, eu trabalho. Então, se eu andasse assaltando, minha carteira não andava sem dinheiro, não andava assim, nenhum tostão. Traficando? Gabo de ladrão é esse, Gabo de traficante é esse. Estava recolhendo? Isso é trabalhar. Trabalhador. O trabalhador. Onde é que tu mora? Bem em cima, na Firmina. Perto dele? É. Perto do Josivan? É. Tem quantos anos? Tem 16. O Sombra. Oferecimento. A ótica. Seu problema é a vista. Nossos óculos são a prazo. Autoescola Aliança. Compromisso com você. E Autoescola Carga. Habilitação Car e Moto em uma de cem e mais sete de cento e setenta e nove. Aos dois. Têm. Têm.